Se infartos e até morte súbita não são raros de acontecer em atletas profissionais, imaginem jogadores de fim de semana em peladeiros, em patoteiros, que esperam ansiosamente por esse encontro. Foi pensando nisso que o Balanço Geral, em parceria com o Planet Ball, decidiu ampliar esse tema e, sobretudo, prevenir. Eu estava jogando aqui na quarta-feira com a minha turma, né? Me deu um mal-estar. E eu não sabia identificar, acreditando que estava com algum problema alimentício, né? De alimentação, alguma coisa. Fome, digamos. Fui embora, tranquilo. E na segunda-feira eu infartei. O Aleandro passou por esse grande susto no começo de julho. Por recomendação médica, foi obrigado a parar de jogar. Não deve ser fácil. Tem gente que espera a semana inteira por esse encontro com os parceiros da patota. Faz bem, relaxa, desestressa. Só que por trás desse entretenimento, existem rivais silenciosos, ocultos, na espreita. A incidência de morte súbita no Brasil é de aproximadamente 300 mil casos por ano. Além do doutor Maurício, que gentilmente veio observar o comportamento dos patoteiros, convidamos um especialista em condicionamento. E para nos auxiliar, o Sandro ainda apresentou o First Bit, aparelho de origem finlandesa, que monitora, em tempo real, todo o procedimento fisiológico de quem vai participar de uma atividade física. Três boleiros foram escolhidos para avaliar seus condicionamentos. Fabrício, 48 anos. Carlos Daniel, de 41. E o mais jovem de todos, o Gabriel, de 22 anos. Essa cinta, ela monitora a variabilidade da frequência cardíaca. O que é isso? É o desempenho do atleta transformado em dados digitais. Então eu sei quantas vezes ele está respirando por minuto, o batimento cardíaco. Nos primeiros 10 minutos, já foi possível ver a precisão do software e a oscilação de desempenho de cada participante. O Carlos Daniel, ele está fazendo um trabalho intenso, porque ele já chegou no 2 do TE. Eu fiquei um pouco preocupado, rapaz. Ali, na hora, no momento ali, adrenalina, você não sente muita coisa, mas esse monitoramento aí é importante, né? O auxílio do profissional para a gente verificar como é que está a situação aí cardíaca, circular. A sobrecarga que você fez aqui está muito alta para o teu corpo, né? Então o que aconteceu? Você chegou a 100% do teu batimento cardíaco e do VO2 máximo. Então a intensidade, você chegou a total e ficou por muito tempo. Eu também jogo a minha bolinha, uma vez por semana. O problema é o pós-jogo e a turma aqui é boa. E também estou fora de forma, acima do peso. E para complicar ainda, a estatística mundial, jornalista está entre as 10 profissões mais estressantes do mundo. É uma correria, a mente não para. E aí, doutor, será que eu sou candidato também a ter um infarto? Eu não diria a palavra candidato ao infarto, mas o que acontece? É extremamente importante a gente avaliar perfil de risco cardiovascular. Então, por isso que na consulta com o cardiologista, eu vou avaliar o seu perfil de risco cardiovascular. Você já deu algumas informações, né? Mas, por exemplo, eu não sei o seu histórico familiar, né? História de doenças do coração na família, né? Também não sei se você é diabetes, se você tem colesterol alto, se você tem a pressão elevada. Mas nós temos, claro, bons exemplos. O seu Carlos vai fazer 60 anos. Está inteiro, como dá para ver. Está voando, porque se cuida muito. Eu faço todo ano a bateria de exames. Acompanho, faço academia, jogo duas vezes por semana. Então, nunca me descuidei. Então, controlo rigorosamente a saúde. É importante entender que somos peladeiros de plantão, amadores, que não dependemos da bola para sobreviver. Temos que correr atrás do prejuízo todos os dias. Ao contrário dos atletas profissionais. Quem já esteve lá dentro, sabe bem disso. Todo atleta que começa num clube, desde o momento de categoria de base, o atleta é obrigatório fazer exames. É um risco. Mas o que me preocupa? Eu estou aqui no Playtebol há 22 anos e vejo muitas pessoas de idade jogando aqui. Até pergunto algumas pessoas que se fazem exame, muitos que têm uma certa idade e nunca fazem exame. E jogam, praticam esporte duas vezes por semana. No fim, todo mundo precisa se cuidar, saber o limite de cada um e seguir fazendo aquilo que tanto gosta. Faz em torno de uns 9, 10 anos o meu último eletro. Naquela época não deu nada, mas eu acho que estou precisando dar uma verificada aí como é que está a questão cardíaca aí. Após os 30 anos de idade, existe um risco aumentado. Então é muito recomendável que as pessoas façam o que a gente chama de exame pré-participação. Esse exame inclui uma consulta com o cardiologista para a realização de alguns exames complementares. Entre eles, um eletrocardiograma, que avalia os batimentos cardíacos, ver se a pessoa não tem nenhum tipo de arritmia. O ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, ver o tamanho do coração e avaliar a presença às vezes de doenças do músculo cardíaco que podem levar à morte súbita. A gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente, até acontecer. É, pior que acontece se a gente não tomar cuidado histórico familiar, é importantíssimo. E principalmente saber correr também, né, Pelado? Tem gente que disputa uma patota como se fosse uma final de Copa do Mundo. Isso dá um problema, arranca demais, dá muito pique e acaba dando problema.